Aqui sempre, sempre à beira da água Desde quando eu me lembro Não consigo explicar Tento não causar nenhuma mágoa Mas sempre volto pra água Mas não posso evitar Tento obedecer, não olhar pra trás Sigo meu dever, não questiono mais Mas pra onde eu vou quando vejo estou Onde eu sempre fiz O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Com medo eu vou Se eu for, não sei ao certo quão longe eu vou Eu sou moradora dessa ilha Todos vivem bem na ilha Tudo tem o seu lugar Sei que cada cidadão da ilha Tem função nessa ilha Talvez seja melhor tentar Posso liberar o meu povo então E desempenhar essa tal missão Mas não sei calar o meu coração Porque sou assim Essa luz que do mar bate em mim Me invade Será que eu vou? Ninguém tem eu sou E parece que a luz chama por mim E já sabe Um dia eu vou Um dia eu vou Vou atravessar Para além do mar O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tem eu sou Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Um dia eu vou Um dia eu vou Sabe quem sou Um dia eu vou 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 Um dia eu vou